Hoje vou jogar o Projeto Playtime completo que saiu para Android Então, essa daqui é a última versão do Projeto Playtime para Android O Forsack, a versão Forsack aqui que foi que saiu para PC, beleza? Então nesse Projeto Playtime o que a gente tem? Se você não tiver um celular muito potente, você pode clicar no lado direito aqui Que tem essa engrenagem aqui E aqui você pode escolher Ultra ou LOL, certo? Então, além disso aqui, o que a gente tem? A gente tem a Story aqui, que no caso aqui é mostrando como é que seria as skins E tem aqui a Toy Box A Toy Box mostra alguns skins aqui também, ó Isso aqui eu estou jogando emulador, beleza? De Android, ó Tem esse Rugi-Rugi vermelho aqui Tem esse daqui que era para ser a Momilegs, né? Mas é a Hunt da Momilegs Tem esse Rugi-Rugi amarelo Esse Play aqui de ouro Esse Rugi-Rugi aqui eu acho que está bugado, velho Acho que está bugado esse daqui E essa Momilegs Aqui, a gente voltando aqui A gente também tem uma fita secreta aqui, ó Você vai clicar aqui, nesse segundo botão aqui E tem a fita secreta aqui, tá vendo aqui, ó? Tem essas duas fitas aqui Se você clicar em chamar aqui Você pode usar o telefone, ó Tá vendo? Olha o telefone aí Tá vendo? Aí ele volta sozinho Ou então você clica aqui nessa fita E ele automaticamente vai começar a reproduzir esse vídeo aqui Será que aqui vai mostrar algum spoiler do Poplay Time Capítulo 3, velho? E aí? Aqui começa a rolar um áudio, certo? Vocês escutam esse áudio todo aí E falam o que vocês acham aí Bora ver essa fita 1 aqui Tem a fita 2 e a fita 1 Ó Tá vendo? Ó Se ligou? É meio borrado a fita, mas Dá pra gente escutar Bora voltar aqui Que a gente tem 3 mapas nesse jogo Bora aqui, ó A gente tem o teatro A fábrica de brinquedos E o Destroy Eu vou no teatro primeiro Pra gente ver como é que está Quando você entrar aqui no jogo Vai estar assim, ó Certo? Você pode jogar Tanto nessa câmera aqui Como na 3RD Se você clicar aqui O personagem vai estar mostrando aí, ó Na 3RD Tem uns emojis também Que você pode estar usando aqui, ó Se liga Clicou do lado esquerdo aqui, ó Tem um emoji aqui, ó Tem esse emoji Já levei um Jump Square, velho Como assim? Não deu nem tempo de eu mostrar os emojis Bora entrar lá de novo Eu vou me esconder em algum lugar Será que a gente dá pra usar o emoji correndo? Porque tem o botão C Ali em cima do lado esquerdo Que dá pra gente correr, certo? Ali é o botão C, ó Tá vendo? Ó, aperta o C aqui Ele corre, ó Bora apertar o emoji aqui Deixa eu ver se dá pra apertar, ó Tem esse emoji aqui do legal Tem esse emoji aqui acenando Quer dizer, rodando a mão Tem esse aqui E tem esse do coração, certo? Então esses são 5 emojis É, 2, 4, 5 emojis Cadê? Não tá vendo aqui Esse teatro aqui Ó, ó, ó Quem tá vindo O Killie Willie Bora correr, bora correr O Killie Willie Corre do Killie Willie Que ele é bem Caraca, esse mapa tá igualzinho O oficial, velho Bora correr O Killie Willie é bem E o Killie Willie vai me pegar, velho Deu uma bugada naquele canto ali Eu tive que sair Voltar de novo aos carinhas aí, ó Os botzão Bora aqui Bora dar um passeio Nesse teatro aí Pra ver como é que tá Eu fui pela ali Bora ver aqui Topzera, ó, velho Igualzinho, velho O oficial mesmo Aqui a gente vai pra baixo Aqui Se for igual ao oficial Aqui tem a máquina Se eu não me engano É aqui a máquina Ó É isso mesmo Igualzinho, velho O oficial Topzera É ver o Killie Willie? Não é ver não Fica olhando pra trás aqui Senão Será que dá pra gente Fazer essa missão aqui? Ó lá Dá sim Caraca, muito top, velho Topzera Bora subir aqui Bora ver o que que tem aqui Eu quero ver os outros mapas também, velho A primeira vez que eu joguei esse Projeto Playtime aqui O mapa não tá desse tamanho não, velho O que é isso? Não tinha isso antes não As mascotezinhas Topzera, hein? Massa Tá bem feito Sim, eu quero saber Quem que vai vir aqui agora Naquela Ó os caras aí Naquela hora foi O Killie Willie Agora vai ser quem? Aqui embaixo, né? Aqui se eu não me engano No oficial lá A gente tem uma máquina aqui, velho Ela assim, ó aí Caraca, igualzinho, velho Bora fazer uma taskzinha? Aqui eu vou cair Bora ver Vai Vai Ó lá E aí E aí Ó Caraca Topzera, hein? Do outro lado aqui Será que eu acerto? Eu acho que essa Aí, ó Isso aqui é muito fácil, né? Vai Não desliga Ou tem que esperar o cara falar? Bora ver isso Aqui 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 E aqui E aqui E o verde agora E o brinquedo Naquela hora mostrou o brinquedo ali Eu não entendi por que que Não pegou Mas se eu não me engano Pra pegar o brinquedo nesse negócio É os três É os três panzels que tem que fazer, né? Acho que é isso mesmo Vocês comentam isso É isso mesmo Mas é Se for igual ao oficial Dá pra entrar aqui? Não dá Cadê o Killie Willen? Não sei se agora vai vir com o Killie Willen Mas Bora ver Cadê? Cadê o bicho? Eu vou no outro mapa A gente dá um rolê lá, véi Pra ver como é que tá Os outros mapas Bora aqui então Bora, Zit Vou agora no segundo mapa O segundo mapa vai ser na fábrica de brinquedos Assim, a fábrica de brinquedos tá aqui, ó Beleza E eu quero ver Eu vou por cima Depois a gente desce Olha o tamanho da fábrica de brinquedos, véi Olha quem tá aqui Comenta se vocês sabem Quem é esse personagem aqui, véi Bora lá Ui, ó Quem tá aqui? Eita, bicha Veio do nada, véi Caraca Bora de novo aqui Eu vou ir reto agora Ela veio por cima Eu ia por cima já Pra ela não me pegar Bora reto aqui então Se ela veio por cima Dá pra ver Ela vindo Se ela vim por cima de novo Não sei Olha a Poppy ali, ó Cadê? Tem o outro lado também, né? Ah, eu tenho que ir por cima mesmo, véi Se ela vim, a gente dá um pulo Ó, sobe Não tá vindo Não Quero ver o outro lado, como é que é Pelo menos ali parece ter outro lado, né? Olha lá A porta lá Esse mapa aqui tá grande demais, véi Cadê? Não vem Momilex não tá vindo Caraca Vou botar em terceira pessoa pra gente ver Ó E não tá bugado não, véi Ok Sim, essa aqui vai pra onde? Essas roupas ali, o quê? Será que abre essa porta? Essa roupa aqui não dá pra... Ó Vai Ih, a bicha me pegou A bicha é esperta, véi Caraca, bora no terceiro mapa então Terceiro mapa Esse daqui, no caso, foi o último mapa lançado Vou pê-la aqui Eu tô querendo dar uma de esperta Toda hora os monstros estão me pegando, véi Oxê Pensei que era mochila Eu ia aí rápido Não vai dizer que... Hugi-hugi Momilex Kili-wili Ó lá, ó lá, ó É o Box Boom, véi Vem, Box Boom Pega aqui que eu quero ver Aqui é um vidro, né? Isso mesmo Oxê, leve, hein Ele vai rodear e vai me pegar Ele vai rodear e vai me pegar, véi Quer ver eu virar pra trás? Ele tá ali Ó lá Tô dizendo, bicha, vem, véi Rapaz, parece que eles têm teleguiável só em mim, véi Aqui não passa Vou correr, vou correr, vou correr Corre que o bicho é... Vem Oi, ele Caramba, o bicho ficou rápido demais, véi Que Box Boom é esse? Deixa eu voltar aqui Eu vou reto agora Mas pior que eles... Independente do lugar do mapa que eu esteja Ele vai estar sempre atrás Aí deu ruim Eu vou reto agora Ele veio reto naquela hora, né? Pior que aqui não passa Tem que ser por lá Ó, os caras tá aqui bugados Bora pra cá Bora E aí Ó lá e lá Ó ele Ó ele lá Ó ele Só vem, cadê? O Box Boom lá Ele vai vir pela aqui Pelo mesmo lugar que ele veio Então vou reto e sair lá na frente O personagem parece que corre menos que o bicho Deveria os dois correr do mesmo tempo, né? Que aí se um estivesse mais longe Não ia ter como o outro pegar Não tem nem como eu parar pra ver as coisas, véi Que o Box Boom tá vindo atrás Poxa, eu vou subir aqui Eu quero ver ele pegar Pegar não, filho Aqui tu não pega não Quero ver ele me pegar aqui E não passa Ô Box Boom, Box Boom, Box Boom Vai me pegar Vai me pegar Mas sim, se vocês quiserem mais atualização desse projeto Playtime, comenta aí É nóis E fui, valeu